Quando a gente descobre uma doença, pode ser um momento muito desesperador que a gente vive. Muitas pessoas têm medo desse momento do diagnóstico. E depois de falar um pouquinho sobre a doença de Crohn, agora que vocês já sabem o que é a doença, vamos falar sobre o que fazer quando a gente descobre que tem doença de Crohn. Ou qualquer outra doença, na verdade. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O meu nome é Lorena Eltz. Seja bem-vindo ao Feliz com Crohn Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar, muito mais do que a minha história. A gente fala sobre a doença de Crohn e sobre viver com uma doença rara, viver com diagnóstico. Inclusive, diagnóstico, essa é a palavra do episódio de hoje, porque a gente vai conversar um pouco sobre a descoberta de uma doença. Eu já contei pra vocês aqui a minha história, vocês já sabem como que eu descobri. E se você me segue nas minhas redes sociais, inclusive me segue lá, você já tá cansado de ouvir a minha descoberta, né? Mas eu quero falar hoje de uma forma mais geral, né? Desse momento de descobrir uma doença. E apesar de o nome do podcast ser com Crohn, aqui vocês podem aplicar esse episódio a qualquer doença, na verdade. Porque eu acredito que, por mais que as doenças sejam diferentes, os tratamentos sejam diferentes, a descoberta de uma doença, ela pode ser muito semelhante, sabe? Então, vamos lá. Já me segue nas redes sociais. Se você tá gostando desse podcast, lembra de compartilhar, lembra de falar pras outras pessoas ouvirem também. Divulguem o Feliz com Crohn podcast, por favor. E vamos começar. Bom, antes do diagnóstico, existe um motivo pra gente diagnosticar, né? Normalmente são o quê? São os sintomas. Tudo começa pelos sintomas. Muito difícil, muito raro o caso que a pessoa realmente vai descobrir a doença do nada, né? Por um, assim, uma descoberta aleatória na vida. Sei lá, tava lá no médico e de repente, puf, você tem uma doença, sabe? Normalmente isso não vai acontecer. Normalmente você que vai buscar o médico. E eu espero que você realmente busque o médico, caso você tenha algum sintoma, caso você esteja percebendo alguma coisa diferente no seu corpo, na sua vida, na sua saúde. Por favor, vá ao médico. É o que eu vou falar, assim, em todos os episódios, porque eu acho muito importante a gente ressaltar isso. Principalmente quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, esse momento do diagnóstico, antes, né, de começar a sentir os sintomas, pode ser muito confuso. A gente não leva muito a sério os sintomas. Porque normalmente são aquela diarreia, aquela dor de barriga, pode dar uma febre. São sintomas, assim, que são muito negligenciados, né? São levados, assim, por um lado de que, ah, deve ter comido alguma coisa estragada, não fiquei muito bem no final de semana, comi demais. Não tô me sentindo muito bem esses últimos dias. E muita gente acaba demorando pra ir no médico, porque realmente acha que é só algo da vida ali. Ah, tipo, não estou me sentindo muito bem, sabe? Sendo que, na verdade, já era manifestação da doença. Então, os sintomas da doença inflamatória intestinal, eles não são levados a sério justamente por isso. porque são sintomas muito confundidos, assim, com outras doenças, com realmente uma virose. E existem alguns casos, por exemplo, que a pessoa começa a ter manchas pelo corpo, ou que a pessoa tem sintomas também respiratórios. Então, a pessoa realmente, ela acha ali que ela não tá muito bem. E é muito difícil, né? Porque a doença, ela se manifesta em crises, né? Então, às vezes, tu vai ter, por exemplo, duas semanas de crise de diarreia, e aquilo vai melhorar. Então, se você não vai no médico, se você não procura o médico desde o início, provavelmente você vai melhorar daquela crise, aquilo vai passar, talvez, sozinho, e aí você não vai no médico de novo, você nunca vai descobrir o que você tem. O que acontece, na maioria dos casos do diagnóstico, é um diagnóstico que demora anos pra ser feito, um diagnóstico que a pessoa já tava ali há um ano, assim, sentindo tudo aquilo. A maioria dos casos que tu for conversar, pode ter certeza que a pessoa vai falar a mesma coisa. Ai, eu ficava nos períodos ruins, eu não tava me sentindo muito bem, mas eu fui deixando de lado, eu achei que não era nada. E aí a pessoa vai deixando, vai deixando, vai deixando, só que chega um momento que o corpo, ele não consegue mais se recuperar sozinho. O corpo, ele clama, né? Por um médico, por um tratamento, por um medicamento. E aí, realmente, chega num momento mais crítico, como vocês acompanharam aí, por exemplo, no último episódio, a gente teve a collab com a Cora, né, minha amiga. Ela tava com sintomas há muito tempo, e ela só foi no médico, ela só foi pra emergência, descobria a doença, realmente porque ela não tava mais conseguindo, tipo, ficar de pé, sabe? Então, assim, a pessoa chega num momento, às vezes, tão crítico, que ela é obrigada a ir ao hospital. Por isso que é tão importante a gente tá sempre fazendo exames regulares, exames de rotina, indo no médico, né? Tendo acompanhamento com vários, assim, profissionais, que vão ali vendo se tá tudo bem, se teu intestino tá bem, se você tá com o seu ciclo certinho, se o seu corpo tá desenvolvendo, todas essas coisas são importantes, na verdade, pra vida de qualquer pessoa. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Normalmente, principalmente se a pessoa é jovem, adolescente, nunca vai no médico, não procura emergência, só vai se tiver morrendo. Então, é realmente complicado essa parte. Mas se você aí tá com sintomas, se você tá com esse alerta, por favor, vá ao médico. E aí, você acha que acabou, né? Você acha, ah, beleza, né? A pessoa vai no médico e ela descobre que ela tem a doença, e aí, o que que ela faz? Pois é, pois não é bem assim. Queria eu que fosse fácil, porque, na verdade, não, não é. Muitas vezes, você vai no médico e demora também pro médico descobrir o que você tem. Sim, isso pode acontecer. E isso acontece bastante, na verdade, porque você já vai no médico ali, meio desacreditada, você fala que você não tá se sentindo muito bem e tal. O médico não leva muito a sério também. Às vezes, principalmente se você for numa emergência, eles só vão dar um remédio, um medicamento pra tratar você ali na hora, e não vão fazer uma investigação. Então, tem que surgir de você, né? Essa busca pelo médico falar assim, não, peraí, eu quero ir num especialista, eu quero ver o que que tá acontecendo. Se você tá com diarreia, por exemplo, você vai num gastroenterologista. Pedir, realmente, pra que eles façam uma investigação, né? Porque muitos médicos acabam confundindo, também, os sintomas da pessoa. Principalmente se você falar que realmente que passa, que é uma coisa rotineira na sua vida. Às vezes, o médico não dá tanta importância e só acha que você comeu algo estragado, sabe? Então, é um pouco complicado essa parte. Os médicos, às vezes, acham que você tem alguma alergia alimentar, alguma intolerância. Normalmente, parte por aí, né? Eles vão achar que você tem algo assim, menor e tal, até que você, finalmente, faz os exames de imagem. E aqui fica o meu pedido. Caso você esteja indo no médico, que ele não está pedindo exames mais complexos, que ele realmente não tá dando atenção pra tudo que você fala, que você tá sentindo, por favor, pede pra ele fazer exames de sangue, de inflamação. Então, pede pra ele fazer exames de imagem pra ver o que tá acontecendo dentro do seu corpo. Uma tomografia, gente, resolve tudo, às vezes, sabe? Só que muitos médicos adiam esses exames, muitas vezes não pedem, porque acham que não tem necessidade e tal. Mas, na verdade, tem necessidade. Precisa fazer o diagnóstico. Eu aposto que quando começou esse episódio, você não imaginava que fazer o diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal fosse tão difícil. Mas, realmente, ele é. Porque, primeiro, tem a resistência do paciente. Depois, tem a resistência do médico, que, muitas vezes, também não leva a sério. E não pesquisa, e não procura, e não tenta entender. Existe, né? Quando eu descobri a doença, por exemplo, doença inflamatória intestinal não era nenhuma coisa muito conhecida. Então, eu fui em vários médicos, depois, até, de saber o que eu tinha, que não sabiam o que era a doença de Crohn, que nunca tinham ouvido falar essa palavra. Isso é muito doido, né? Porque você para pra pensar assim, poxa, a pessoa fez medicina e ela não sabe o nome da minha doença? Eu devo estar muito ralada na vida mesmo, sabe? E era isso, basicamente, o que acontecia. Mas, hoje em dia, já existe muito mais informação, já existe muito mais, assim, assuntos relacionados à doença inflamatória intestinal, muito mais casos também. Apesar da doença continuar sendo rara, né? Pelo número de pessoas que têm a doença, ela já é uma doença mais conhecida. As pessoas já sabem que, além de intolerâncias, colites, alergias, também pode existir ali algo mais sério, uma doença autoimune. Algo que precisa ser olhado mais de perto. Então, o diagnóstico, ele pode demorar muito e isso dificulta todo o resto, na verdade, da vida do paciente, né? Eu acho que a gente pode falar sobre isso em outros episódios, mas, basicamente, quando você descobre uma doença muito tarde, muito provavelmente o nível da sua doença, né? O grau ali da sua doença pode já estar mais elevado. Você já pode estar com mais sintomas do que no início. Então, às vezes até porque você demorou mesmo pra ir no médico, né? Como eu falei lá no início. Então, no início você só sentia diarreia, sei lá. Aí, depois de uns meses, você começou a ter crise de vômito também. E depois de mais seis meses, você começou a ter dor de barriga, sabe? Você poderia ter começado a fazer o tratamento lá no início, quando você tinha só diarreia. Mas não, você esperou, né? Você deixou passar um ano e aí você já tem mais três, quatro, cinco sintomas acumulados. Às vezes o seu intestino já tá muito mais inflamado. Uma coisa que acontece muito é que muitas pessoas fazem o diagnóstico da doença num grau, assim, numa coisa tão elevada, né? Porque demorou tanto pra pessoa procurar um médico ou pros médicos mesmo levarem a sério tudo que tu tava sentindo que quando você descobre a doença, já tá num nível que você tem que fazer uma cirurgia. Isso é muito, muito triste. E isso é o medo, acho que, da maioria das pessoas que acaba descobrindo a doença inflamatória intestinal de um jeito, assim, muito grave já. A pessoa descobre aquela doença e o intestino dela já tá muito inflamado. E aí ela tem que operar. Ela tem que tirar aquele pedaço daquele intestino. Então, assim, já é um diagnóstico que vem com um tratamento muito impactante. São coisas que mudam muito a vida da pessoa. Ou, às vezes, ela descobre a doença numa internação muito longa. É a maioria dos casos, né? A pessoa fica internada lá vários meses, fazendo exames, com o médico olhando de perto. Hum, o que essa menina tem? Até que, finalmente, uf! Oh, meu Deus! Acho que ela tem doença de Crohn. Isso acontece com muita gente, sério. E aí, quando você faz o diagnóstico, o que que acontece? Você vai pesquisar sobre a doença. Isso é normal. Todo mundo faz isso, né? Só que quando a gente pesquisa sobre a doença inflamatória intestinal na internet, cara... Meu Deus! Tem muita coisa que a gente encontra. Inclusive, eu acho que isso rende um episódio só sobre isso. Sobre uma pesquisa na internet. O que que a gente acha é quando a gente digita ali, né? Doença de Crohn ou retocolite ulcerativa no Google. Cara, não queira ler o que a gente encontra, porque tem histórias, tem, assim, estudos, pesquisas, coisas bizarras, né? Notícias bizarras, às vezes. Casos muito graves. As pessoas começam a ficar desesperadas. Muitas vezes, tu já encontra ali muita informação falsa também, né? Então, muita fake news. Você já encontra ali, ah, dieta tal pra doença. Só que assim, já quero deixar aqui um alerta. Não existe dieta específica, dieta comprovada pra doença inflamatória intestinal, tá? Não existe uma dieta, gente. Não existe um protocolo pra você seguir. Quando você descobre que você tem a doença, não vem com o manual de instruções, não, viu? Ele não vem ali com um guia do que que você tem que fazer, do que que você tem que comer, do que que você tem que tomar. Não é assim. Uma doença autoimune, uma doença crônica como essa, ela é uma doença muito particular. Cada pessoa vai ter uma história, uma coisa diferente. Isso vai diferenciar muito pelo seu médico, por onde você se trata, pelo nível da sua doença. Tudo isso vai mudar muito a sua história. Então, por favor, não se compare, né, com as outras histórias. Eu acho que é muito importante, assim, a gente buscar pessoas que nos representem, a gente saber que existem outras pessoas com a doença. Isso ajuda muito na identificação, de verdade, mas eu acho que existe um limite, né? Existe um limite de comparação mesmo. Então, tudo bem você pesquisar sobre a doença pra você querer saber mais sobre ela, mas agora, se você vai começar a se comparar, se você vai começar a falar assim, ah, por que que eu não tomo esse remédio? Por que que eu não faço isso igual a essa pessoa? Por que que essa pessoa tal coisa e eu não? Você não pode fazer isso, porque você tem que entender que apesar de você ter a mesma doença que outra pessoa, você pode ter uma vida, uma coisa completamente diferente dela. E te digo mais, não só pode ter, como muito provavelmente você vai ter sim, tá? Porque, sério, cada caso é um caso, eu falo isso sempre também, mas é que realmente, tá? Cada pessoa vai ser diferente com a doença de Crohn. Eu tive uma história longa e estou tendo com a doença. Outra pessoa pode ter recém-diagnosticado e ter uma história, assim, muito diferente da minha, sabe? Inclusive, aqui já quero fazer um adendo e uma divulgação do meu próprio projeto, que é a DI Jovem, caso você não conheça, DI mesmo, né? D-I-I, de Doença Inflamatória Intestinal. Não, jovem, porque somos jovens no nosso grupo. O ADI Jovem é basicamente um grupo que eu criei de apoio, acolhimento, onde a gente promove encontros mensais com jovens de 18 a 25 anos e agora para menores de 18 anos também. Então, se você é uma criança ou adolescente que tenha doença inflamatória intestinal, você pode participar. E sim, é até 25 anos, porque a gente está procurando pessoas que estejam passando por essa mesma fase que a gente na vida, tá? Eu acho que quando você tem o diagnóstico antes dos 25, você tem uma história, sabe? Você tem uma vivência. E quando você descobre depois dos 25, muito provavelmente você vai ter outros problemas, outras vivências que a gente não vai conseguir, talvez, se identificar tanto. então, a ideia desse grupo é realmente focar e encontrar pessoas que estejam passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas coisas que eu sinto e que outros vários jovens aí do Brasil também sentem, que principalmente é a solidão, né? E a confusão, assim, de diagnosticar uma doença e estar ali nessa fase jovem, adulta, adolescente, meu Deus, já é tanta coisa acontecendo na nossa vida e ainda tem uma doença para lidar. Então, assim, é um grupo para a gente reclamar de ser jovem com doença crônica. Se você quiser entrar, você pode acessar o nosso Instagram, que é arroba DIJovem ou lá nas minhas redes sociais você também vai encontrar o link. Tem o formulário de inscrição, você vai preencher o formulário e aí você vai entrar no nosso grupo, onde a gente conversa todos os dias, onde a gente troca experiências, fala sobre tratamento. É uma, assim, uma proximidade muito grande que as pessoas acabam tendo. A gente vira tudo amigo, é uma família mesmo e uma vez por mês a gente também se encontra por videochamada. É maravilhoso. Bom, agora que eu fiz a divulgação do meu próprio projeto, vamos falar um pouco sobre alguns passos que eu acho que existem depois do diagnóstico e que valem, assim, a gente continuar essa conversa em outros episódios. Mas já quero entrar aqui, né? Por exemplo, quando você descobre uma doença crônica, eu acho que uma das primeiras coisas que você para e pensa é realmente que você vai ter aquela doença para o resto da sua vida. E esse pode ser um sentimento muito limitador, assim, e uma coisa que você pode surtar de real, sabe? Se você ficar pensando muito nisso. Então, eu já deixo aqui a minha dica. Não fica pensando nisso. Não fica pensando em nossa, minha vida inteira eu vou ter essa doença. Sério, não faça isso com você porque não vai te ajudar de verdade. Isso não ajuda em nada porque é igual o medo de morrer, sabe? Vamos, vou dar um exemplo aqui para vocês. Todo mundo um dia vai morrer. Todo mundo vai morrer, gente. Aceitem isso, né? Só que se você ficar pensando nisso, ai meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Calma, como assim você vai morrer? Todo mundo vai, entendeu? E não é uma coisa que pode nos privar de viver a nossa vida. A gente não vai deixar de procurar um emprego, de fazer uma faculdade, de fazer as coisas que a gente gosta, de ter um relacionamento porque a gente sabe que um dia a gente vai morrer, entendeu? Então você não pode deixar também de viver só porque você sabe que você vai estar ali com a doença para o resto da sua vida e que você tem esse medo. Então é basicamente isso, é uma coisa que todo mundo sente e que quando você tem uma doença inflamatória intestinal, muito provavelmente, né, por ser uma doença crônica, por ser uma doença rara, por você ter medo ali no início, são coisas que vão passar na sua cabeça. Você vai ter esse medo, você vai começar a pensar na morte, você vai começar a pensar nas coisas difíceis que talvez você vai ter que passar e a minha dica realmente é não fique pensando nisso, não fique criando teorias, não fique se lamentando e não fique sofrendo com coisas que não aconteceram ainda, porque você tem que focar no agora, você tem que focar em ficar bem, você tem que acreditar que você vai ficar bem. E o melhor, quando você diagnostica, ou, falei tudo errado, quando você diagnostica, gente, não sei, meu Deus, ai, quando você descobre uma doença, falei agora uma palavra que nem existe, calma, quando você descobre que tem uma doença, o melhor, a melhor parte do diagnóstico é realmente saber que existe um tratamento para ela, porque você já parou para pensar que existem muitas pessoas que descobrem a doença e nem tem um tratamento, então assim, a doença de Crohn, ela tem tratamento, ela tem vários tratamentos, ela tem vários caminhos que você vai poder seguir, ela tem vários casos histórias de pessoas que assim, estão super bem, sabe? Então, fique tranquilo, porque você tem um tratamento aí pela sua frente, você tem sim um processo de adaptação, você tem um processo de aceitação, você tem uma vida antes e depois da doença, você tem uma relação diferente, talvez com a sua família, com seus amigos, talvez tudo mude na sua vida, isso é normal, mas você tem um tratamento pela sua frente e você tem ainda uma visão, você tem que ter uma esperança de um futuro em que você vai estar bem, em que você vai estar buscando pela sua saúde e essa tem que ser a sua prioridade depois do diagnóstico, então acreditem porque existe uma vida depois que você descobre a doença e tem como ser feliz com Crohn, é por isso que eu criei essa hashtag, é por isso que eu criei o meu blog, é por isso que eu faço meus vídeos, para mostrar para vocês que eu faço tudo isso, mesmo depois de ter diagnosticado, sabe, mesmo depois de passar por tantas coisas que eu passo, eu ainda faço as coisas, eu não parei e desisti, eu não falei que tudo ia dar errado, entende? Claro que eu tive muitos momentos difíceis, mas eu não deixei de acreditar e eu não deixei de viver a minha vida, a doença ela não me impediu de seguir os meus sonhos, então essa é a mensagem fofa que eu queria finalizar esse podcast para terminar falando de diagnóstico, ai meu Deus, até o final desse episódio eu juro que eu vou aprender a falar essa palavra, mas sério gente, eu acho que acima de saber o que é doença, acima de saber os sintomas, acima de tudo, o melhor mesmo é você aceitar e você entrar num processo de autoconhecimento seu com a doença e assim, esse assunto é muito comprido, a gente poderia ficar aqui falando por horas sobre isso, eu acho que esse episódio ele é uma carta na manga assim para vários outros, a gente pode falar sobre muitas outras coisas, a gente pode falar sobre as crises, a gente pode falar sobre adaptação, a gente pode falar sobre a nossa relação com os nossos amigos, sobre a família, sobre a vida depois da doença, a vida antes da doença, né? Podemos falar sobre tudo isso, então assim, se você quiser continuar ouvindo esse podcast, você pode me seguir aqui na plataforma que você está ouvindo, Spotify, Apple Music, não sei, Deezer, segue aí, segue eu, segue o meu podcast, Feliz com o Chrome Podcast, segue eu também nas minhas redes sociais, tem episódio novo toda segunda-feira, às vezes atrasa um pouco, mas está tudo bem, né? E eu espero vocês nos próximos episódios para a gente conversar mais sobre a doença inflamatória intestinal e para a gente continuar acreditando que tem como ser saudável, tem como viver tranquilamente, mesmo depois do diagnóstico, viu? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, ai, sei lá, manda uma mensagem para mim agora lá no Instagram ou melhor, tira um print que você ouviu esse episódio no podcast, posta nos seus stories, me marca que eu vou repostar todo mundo, tá? Eu juro que eu reposto, eu olho todos os repostos lá e vocês que tem que me marcar, vocês que não me marcam ouvindo, eu quero ver vocês ouvindo meu podcast, tá? Então é isso, um beijo da Lore e até mais, tchau!